Exclusivo, a Polícia Federal realiza agora uma operação dentro da unidade da Braskem. O repórter Ivan Lemos acompanha a movimentação ao vivo. Há alguma informação confirmada até este momento, Ivan? Bom dia! Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. A gente usa uma operação Lágrimas de Sal da Polícia Federal para apurar crimes cometidos pela Braskem. A gente está ao vivo aqui na sede da Braskem, que fica no Pontal. Nós chegamos aqui por volta das 6h10 da manhã. Logo que chegamos, observamos carros da Polícia Federal, 5 carros da Polícia Federal e a movimentação de policiais para entrar na sede da empresa. Era por volta de 6h20 quando eles finalmente entraram no prédio da empresa. Imagens exclusivas do Elton Soares. Assim que nós chegamos aqui, percebemos essa movimentação. O que a gente vê são funcionários que não podem entrar, funcionários terceirizados que não podem entrar na empresa e também ali no pátio, outros funcionários da empresa que também não estão tendo acesso ao prédio. Essa operação da Polícia Federal, ela foi deflagrada para apurar crimes cometidos durante a exploração de Sal Gema, na cidade de Maceió. A Polícia Federal realiza essa operação Lágrimas de Sal agora de manhã e, segundo a nota da Polícia Federal, ela visa robustecer, melhorar o conjunto de provas existentes para esclarecer pontos referentes à apuração dos crimes cometidos no decorrer dos anos de exploração de Sal na cidade de Maceió. Essa exploração de Sal Gema, que aqui na capital alagoana, aconteceu de 1976 a 2019 e teve como resultado que a gente viu nessa tragédia do solo, essa severa instabilidade, como diz a nota da Polícia Federal, no solo dos bairros do Pinheiro, Mutantes, Bebedouro e também ali regiões vizinhas. Essa área que ficou completamente inabitável, a gente acompanhou desde 2019, a desocupação, rachaduras nas casas, desmoronamento dessas casas. A Polícia Federal, inclusive, fala em desabamento de casas, ruas, fechamento de comércio. Mais de 60 mil pessoas tiveram que deixar esses bairros. De acordo com as investigações, foram apurados indícios de que as atividades de mineração desenvolvidas no local não seguiram parâmetros de segurança previstos na literatura científica e nos planos de lavra, que visaram garantir a estabilidade das minas e a segurança da população que morava ali na superfície. A gente sabe que as minas ficam embaixo dessas casas, numa profundidade de aproximadamente 1 quilômetro. Especialistas já disseram isso. Além disso, a Polícia Federal afirma que foram identificados indícios de apresentação de dados falsos e omissão de informações relevantes aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização da exploração de salgema, permitindo, assim, a continuidade dos trabalhos, mesmo quando já presentes problemas de estabilidade das cavidades de sal e sinais da subsidiência do solo acima dessas minas. Os investigados nessa operação da Polícia Federal, investigados na Braskem, poderão responder pelos crimes de poluição qualificada, usurbação de recursos da União, apresentação de estudos ambientais falsos ou enganosos, inclusive por omissão, entre outros delitos. São 60 policiais federais que cumprem 14 mandados judiciais de busca e apreensão. São 11 aqui em Maceió, dois no Rio de Janeiro, um em Aracaju, todos expedidos pela Justiça. Esse nome da Operação Lágrimas de Sal, obviamente é uma referência ao sofrimento causado à população pela exploração de salgema, que obrigou essas 60 mil pessoas a deixarem suas casas em razão do risco decorrente da estabilidade do solo nos bairros afetados. E a gente sabe também que desde o fim do mês passado, a situação é ainda mais grave, a população com medo por causa do colapso da Mina 18. Essa situação que abalou a vida de milhares de pessoas que moram nas regiões ali próximas ainda, no Bombarto, nos Flechais, pessoas que estão passando dificuldade, que não estão recebendo auxílio, no máximo uma cesta básica. Ou seja, a Operação da Polícia Federal contra Crimes Ambientais finalmente acontecendo hoje aqui na sede da Braskem. O que a gente observa é que os funcionários não estão podendo entrar na empresa, outros estão ficando do lado de fora e os policiais estão lá dentro. Como eu disse no começo dessa entrada ao vivo, nós registramos o momento em que esses policiais entraram no prédio de imagens exclusivas feitas pelo Wellington Soares. Volto com você, Bruno. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Obrigado, Ivan. A gente está vendo imagens ao vivo nesse momento dos funcionários que chegam e não podem entrar. Então, a operação começou logo cedo. O Ivan está no local apurando mais detalhes. A Polícia Federal já adiantou algumas informações, inclusive preocupantes, sobre a suspeita de emissão de dados falsos, inclusive para órgãos públicos. Isso envolve laudos também. Então, a Polícia Federal, nesse momento, deve fazer esse trabalho de busca de documentos para robustecer ainda mais a investigação, o inquérito. Então, neste momento, é o trabalho de campo. A polícia faz a investigação, vai cumprir os mandados nesse momento, vai buscar os aparelhos eletrônicos, se forem apreendidos, documentos, e depois vai analisar tudo isso para ter a confirmação de fato se tudo isso que foi apontado na investigação se confirma. Então, é uma etapa importante que a gente está acompanhando e você está vendo com exclusividade na TV Pajussara, com imagens que foram feitas desde o início da chegada aqui de vários policiais federais a essa sede da Braskem, que fica no bairro do Pontal. Esse inquérito foi aberto em 2019, com o problema já instaurado. O tremor de terra que evidenciou todo o problema da exploração de salgema feita pela Braskem foi em 2018. O inquérito começou em 2019. Agora, com o rompimento da mina 18, com tudo que se causou nos últimos meses, nas últimas semanas, a Polícia Federal avança nessa investigação, dá continuidade agora ao que já tinha sido apurado anteriormente, mas só neste momento é que a gente está vendo o cumprimento de mandados dentro da sede da Braskem, buscando documentos, buscando materiais que possam comprovar aquilo que já foi apurado neste momento e adiantado. Foram informações confirmadas pela PF nesta manhã. E essas imagens você tem acompanhado também desde o início aqui do Balanço Geral Alagoas. O Ivan segue no local apurando todos os detalhes para que a gente tenha ainda mais informações do que foi apreendido, do que os policiais encontraram, do que mais a Polícia Federal já pode confirmar da investigação que foi mais uma vez evidenciada pelo risco de rompimento da mina 18 lá atrás e agora já com o colapso que aconteceu. Então, a discussão voltou à tona com muita força, como tem que ser. Ficou bastante evidenciado os danos que foram causados e é preciso muitas explicações sobre esses possíveis crimes que podem ter sido cometidos pela empresa durante todo esse processo que é investigado pela Polícia Federal. A qualquer momento, a prioridade é do Ivan com informações ao vivo ao longo do BG. A gente segue nesta cobertura até as 8h35 da manhã. Você continua conosco aqui no BG. A gente volta ao vivo agora. Vamos mudar de assunto porque vamos falar da operação da Polícia Federal na sede da Braskem. O Ivan Lemos está lá e acompanha tudo desde o início. Vamos saber se temos mais novidades, se já tem avanço, se as equipes continuam no local. Com você, Ivan. Bruno, as equipes continuam dentro do prédio da Polícia Federal. São quase 20 policiais que chegaram aqui por volta das 6h20 da manhã. Eles estão lá dentro do prédio da Braskem. Eles chegaram em 5 viaturas da Polícia Federal. Por volta das 6h20 da manhã, nós registramos imagens exclusivas do Elton Soares do momento que esses policiais entraram no prédio. Operação Lágrimas de Sal, que acontece hoje aqui em Maceió, também no Rio de Janeiro e Aracaju. Policiais federais se cumprem em 14 mandados de busca, apreensão. A maioria aqui na sede da Braskem, 11 mandados aqui. Policiais chegaram às 6h20 da manhã. O que a gente também observa aqui, que funcionários não estão, continuam sem poder entrar no prédio. Eles estão do lado de fora da empresa, no pátio. Os que são da Braskem estão dentro. E os terceirizados foram orientados a ficar do lado de fora. A gente observa aqui que eles continuam ali. Os outros estão aqui do lado de fora. Tem gente até do outro lado aqui da avenida, perto da praia. E muitos estão sendo orientados a ficar do lado de fora. Eles não sabem se vão poder trabalhar hoje ainda, se não vão. A gente observa ali do outro lado, perto da praia, muita gente, muitos funcionários. Essa operação Lágrimas de Sal, deflagrada hoje pela Polícia Federal, que visa combater crimes ambientais cometidos pela Braskem, inclusive crimes de elaboração de dados falsos cometidos pela empresa, elaborados pela empresa, apresentados a órgãos públicos e também de omissão de dados aos órgãos públicos. Braskem, empresa que desde 2019 mudou a vida de 60 mil pessoas aqui em Maceió, 60 mil pessoas que tiveram que deixar as casas em bairros afetados pelo afundamento do solo. Bruno, daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigado, Ivan. Você tem prioridade. Qualquer avanço, as equipes saindo do local, chama a gente que vamos mostrar ao vivo, fazendo essa cobertura completa da operação da Polícia Federal na sede da Braskem. São 11 mandados aqui na sede que fica no bairro do Pontal. Então, vamos ter informações ao longo da manhã. A PF pode se pronunciar também, algum delegado pode conceder entrevista. Estamos apurando as informações no local a todo instante. São possíveis crimes cometidos sobre o afundamento do solo e a exploração de salgema nas áreas que foram afetadas. Tivemos cinco bairros comprometidos por conta da exploração de sal que acontece há muitas décadas aqui em Maceió. Então, agora as equipes seguem ainda no local. Eles devem estar buscando todos os documentos necessários para cumprir esses mandados. Aparelhos eletrônicos também podem ser apreendidos, como costuma acontecer em operações como essa. Por quê? É um momento de apreender esses materiais e analisar tudo o que for feito. A gente já mostrou aqui, já falou mais cedo, que uma das suspeitas é de dados falsos fornecidos também a órgãos públicos. Então, é uma suspeita muito grave e é preciso a análise minuciosa de todos esses documentos daqui para frente. Estamos com a equipe no local e seguimos fazendo atualização ao longo do Balanço Geral Alagoas. Agora a gente volta a falar ao vivo da operação da Polícia Federal na sede da Braskem. Vamos voltar com Ivan Lemos, que acompanha tudo desde o início. Quais são as informações agora, Ivan? Bruno, os policiais continuam dentro do prédio da sede da Braskem, aqui no bairro do Pontal. Eles chegaram aqui por volta das seis da manhã. Nós chegamos juntos aqui nesse local e vimos o momento que eles entraram nesse prédio. Imagem do Elton Soares, que foi feita com exclusividade. Você só acompanha aqui na TV Pajussara, no Balanço Geral. Os policiais chegaram bem cedo. Essa operação que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira se chama Lágrimas de Sal. E ela é para apurar o conjunto de provas que já existem e elucidar pontos referentes à apuração dos crimes cometidos pela Braskem aqui em Maceió por causa da exploração de Salgema, que aconteceu de 1976 a 2019. E a gente já sabe que o resultado foi o afundamento do solo, rachaduras em casas, em bairros aqui de Maceió, como Pinheiro, Mutange, Bebedouro e outras localidades ali ao redor. Há cinco bairros no total. Aquela região que ficou completamente inabitável. 60 mil pessoas tiveram que sair de casa. E aí essa operação, ela apura indícios de que atividades de mineração desenvolvidas local não seguiram parâmetros de segurança previstos na literatura científica. E não garantiram a segurança da população que morava ali na superfície dessas minas. A gente sabe que as minas ficam por debaixo ali desses bairros que foram afetados, onde houve afundamento do solo. Além disso, a Polícia Federal identificou indícios de apresentação de dados falsos e omissão de informações relevantes aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização dessa atividade, a atividade da exploração de Salgema. E aí, a Braskem não teria informado, por exemplo, a situação da instabilidade do solo ali na região. Os investigados nessa operação, eles podem responder por vários crimes, como de poluição qualificada ou usurpação de recursos da União, do Governo Federal, apresentação de estudos ambientais falsos ou enganosos, inclusive por omissão entre vários outros delitos. São 60 policiais federais que cumprem 14 mandados de busca e apreensão nesta manhã de quinta-feira. Esses mandados de busca e apreensão são 11 aqui no prédio da Braskem, aqui no bairro do Pontal, também no Rio de Janeiro e em Aracaju. O que a gente observa é que os funcionários continuam do lado de fora da empresa, eles não podem entrar para trabalhar porque os policiais estão lá dentro fazendo essa investigação. Eles podem estar verificando documentos, computadores, aprendendo celulares, por exemplo. A gente sabe que são mandados de busca e apreensão e isso acontece nessas operações da Polícia Federal. E os funcionários não podem entrar para trabalhar, eles estão todos do lado de fora. Alguns aí no pátio da empresa, que são funcionários da Braskem, outros aqui do lado de fora. A gente observa também uma movimentação ali de policiais bem na entrada ali do portão da Braskem. Tem alguns policiais federais ali naquele local. E aí eles estão verificando a situação ali, os funcionários não podem sair ou podem estar fazendo também a guarda para que esses funcionários não entrem. Aqui a gente observou mais ou menos uns 20 policiais federais nessa operação aqui no prédio da Braskem. Eles que vieram, chegaram em cinco viaturas. E estão nesse momento dentro do prédio funcionários que não podem entrar para trabalhar. Alguns da Braskem ali no pátio, outros aqui do lado de fora que são terceirizados. Bastante movimentação de pessoas aqui nesse momento. Operação essa que acontece aqui em Maceió, no Rio de Janeiro e Aracaju, para publicar 14 mandados de busca e apreensão. 11 deles aqui no prédio da Braskem. Em qualquer momento a gente volta com outras informações, Bruno. Obrigado, Ivan, por mais detalhes sobre a operação. O Ivan já está lá há pouco mais de uma hora no local. A polícia chegou junto com a nossa equipe de reportagem. A equipe da polícia chegou, a nossa equipe logo em seguida registrou essas imagens, inclusive. Então você vê primeiro aqui no Balanço Geral Alagoas sobre toda essa movimentação que segue acontecendo por lá. Então já chama a atenção nesse período de mais de uma hora que as equipes seguem na série da Braskem, cumprindo 11 mandados de busca e apreensão. Os outros três são cumpridos no Rio de Janeiro e também em Aracaju. Então são diferentes localidades. Todos os documentos que devem ser colocados ao inquérito e analisados e outras informações podem ser reveladas a partir daí. Então esse é o primeiro trabalho de campo que a gente tem acompanhado neste momento após o risco de colapso da mina 18, que terminou acontecendo. E a Polícia Federal segue fazendo essa investigação dos possíveis crimes. Como o Ivan falou, são vários que são investigados nesse momento que podem ter a comprovação a partir desse trabalho de apreensões documentais. Daqui pra frente tudo isso vai ser analisado pela Polícia Federal que segue com o andamento do inquérito. Até o momento não tivemos, por exemplo, divulgação de imagens oficiais da própria PF lá dentro, que normalmente são feitas, fotos, vídeos, dos materiais que são apreendidos. A qualquer momento essas imagens podem chegar, a qualquer momento a Polícia Federal pode trazer uma informação nova. E também a qualquer instante as equipes podem deixar a sede da Braskem. Eles seguem por lá e a nossa equipe está acompanhando tudo de perto pra você que está ligado no BG nesta quinta-feira. E a gente volta a falar ao vivo da Operação da Polícia Federal na sede da Braskem. O Ivan Lemos tem as novidades, ele está acompanhando tudo desde o início desta manhã e vai trazer as atualizações, o que de novo já aconteceu por aí. Hein, Ivan? Bruno, a operação continua acontecendo aqui na sede da Braskem. Operação Lágrimas de Sal, nome alusivo à tragédia provocada pela Braskem. As lágrimas que as pessoas sofreram, escorreram por causa dessa tragédia. Agora há pouco, nesse momento, tem menos de dois minutos, acabou de chegar um delegado da Polícia Federal aqui. Os policiais continuam dentro do prédio. O Ministério Público Federal, que deu início a essas investigações, emitiu uma nota. Agora há pouco, disse que diante da divulgação das medidas cautelares realizadas pela Polícia Federal aqui em Alagoas, dessa Operação Lágrimas de Sal hoje de manhã, o Ministério Público Federal informou que tais ações acontecem no âmbito de um inquérito policial que tramita sob sigilo, esse inquérito é sigiloso, e por dever das funções, as informações a mais, adicionais, não poderão ser divulgadas nesse momento. O Ministério Público Federal disse que segue acompanhando todo o caso Braskem, inclusive a investigação policial, essa investigação da Polícia Federal, e que a titular dessa ação informou que assim que estiverem reunidos os elementos necessários, ou seja, as provas necessárias, que foi coletado aqui, o Ministério Público Federal vai adotar as medidas adequadas para esse caso. A operação da polícia começou pouco depois das seis da manhã, nós chegamos aqui junto com os policiais, flagramos o momento em que eles entraram no prédio com imagens exclusivas do Elton Soares, eles entraram no prédio por volta das seis e vinte da manhã, eram aproximadamente uns vinte policiais federais, esses policiais que cumprem mandados de busca e apreensão aqui em Maceió, são onze mandados de busca e apreensão aqui em Maceió, outros dois no Rio de Janeiro e um em Aracaju, eles estão dentro desse prédio, provavelmente recolhendo documentos, olhando computadores, tentando colher provas de crimes ambientais, de crimes cometidos pela Braskem. Entre esses crimes estão, por exemplo, a elaboração de dados falsos e omissão de dados a órgãos públicos competentes em fiscalizar a exploração de salgema aqui em Maceió, essa exploração que a gente sabe que afetou a vida de milhares de pessoas com afundamento do solo em cinco bairros. Bruno. Obrigado, Ivan, pelas informações. Então, atualização também do Ministério Público Federal, que acompanha essa movimentação da Polícia Federal na sede da Braskem. Já trouxe uma informação que a gente não tinha em relação ao inquérito sigiloso, então a gente não deve ter, inclusive, posicionamento nesse momento da PF, através de entrevistas dos delegados responsáveis pelo andamento dessa investigação. Como o inquérito é sigiloso, normalmente eles não falam para não adiantar nenhum detalhe, eles não podem informar os detalhes específicos sobre o andamento da investigação. A Polícia Federal adiantou algumas informações sobre a operação, sobre os mandados de busca e apreensão, sobre os crimes que foram possivelmente praticados, mas detalhes com as entrevistas a gente não deve ter, já que o Ministério Público Federal informou sobre esse inquérito sigiloso. Mas vamos continuar no local aguardando, vendo a movimentação, ver se um policial sai com documentos apreendidos, materiais eletrônicos, toda essa movimentação a gente segue acompanhando no local. E a gente espera que o quanto antes também possamos ter todos os esclarecimentos sobre esta investigação, porque o caso não é novo. O caso vem de 2018 até agora. Novamente ele reaqueceu, ele ressurgiu, digamos assim, para todo o país por conta do colapso da mina 18. Mas não é novo, os problemas são os mesmos e agora a gente está vendo na prática esta operação. Você viu primeiro aqui no BG com essas imagens aqui, são exclusivas do Balanço Geral Alagoas feitas logo no início da manhã. Já tem mais de uma hora que a equipe está lá acompanhando toda a operação, mais detalhes ao longo do BG. A gente volta a falar ao vivo da operação da Polícia Federal na sede da Braskem. Ivan Lemos acompanha tudo desde o início e volta com detalhes para a gente. Ivan, com você. Bruno, a expectativa é que os policiais comecem a sair já já aqui de dentro do prédio da Braskem. A movimentação, eles entraram agora com aquelas sacolas, aquelas bolsas pretas que são usadas para recolher documentos. A gente vê que tem dois policiais ali na porta, na saída da Braskem, ali no prédio, ao lado direito da tela. A expectativa é de que eles saiam a qualquer momento com documentos possivelmente apreendidos aqui. Estão saindo nesse momento, a gente observa lá, os policiais saindo nesse momento com as sacolas pretas, provavelmente com documentos, material apreendido lá dentro da Braskem. Nessa operação Lágrimas de Sal, que começou por volta das 6h20 da manhã aqui na sede do prédio da Braskem, em operação para apurar crimes cometidos pela empresa. A gente observa agora, ao vivo, aqui no Balanço Geral, imagens do Elton Soares, a bolsa ali com o material que foi apreendido aqui na sede da Braskem. A gente lembra que são 11 mandados de busca e apreensão aqui em Maceió, dois no Rio de Janeiro e um em Aracaju. Os policiais agora devem levar esse material para análise na Polícia Federal, investigação que acontece em conjunto com o Ministério Público Federal, e todas as informações, daqui a pouco tem uma coletiva, inclusive na Polícia Federal, todas as informações sobre essa operação, essas imagens exclusivas registradas pelo Elton Soares mais cedo, você acompanha daqui a pouco no Fique Alerta. Volto com você, Bruno. Obrigado, Ivan. Então, olha, a informação de que tem coletiva ainda nesta manhã, a cobertura completa, você continua acompanhando na TV Pajussar. Olha só, a imagem ao vivo. Acabaram de colocar nessa viatura os documentos apreendidos, a Polícia Federal saindo nesse momento lá da sede da Braskem. A gente continua mostrando imagens ao vivo para você. Cobertura completa às 11h50 no Fique Alerta. A gente te espera amanhã às 7 horas da manhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho